E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o ouro. Vale a pena ou não fazer day trade no ouro? Como é operar esse ativo? Quais são as vantagens e desvantagens? Cuidado, então eu vou compartilhar um pouco a minha opinião. Vou compartilhar na tela também aqui, lógico, para que você entenda um pouco mais como eu cheguei a todos esses detalhes que eu vou te ensinar. E eu espero que você goste. Muita gente tem me perguntado sobre o ouro, por quê? Porque é um ativo que tem muita volatilidade, tem uma amplitude de movimento grande, a gente está num momento de estresse no mercado, então aquilo está indo para cima e para baixo de uma forma violenta, então todo mundo pergunta sobre isso. Cara, e aí? Vale a pena? É legal? Nossa, estou fazendo uma grana? Nossa, tomei um ferro aqui gigante no ouro. Então o primeiro ponto que tem que ser discutido, que tem que ser falado é, tome cuidado com a gestão de risco. O ouro é um ativo que tem uma amplitude de movimento muito maior do que você está acostumado se você opera forex, bolsa ou qualquer outro tipo de ativo. Por quê? Porque é um ativo que custa caro, custa 2 mil dólares a onça. Então, para o ouro subir 1%, ele subiu 19 dólares. Cara, é uma amplitude muito grande. Enquanto no forex, para o mercado subir 1.000 pontos, ele sobe 1 centavo. E aí a gente já está, nossa, subiu 1.000, 1.500 pontos no dia, é bastante coisa. Para o ouro, em momentos de estresse como agora, ou de euforia, aquilo vai muito rápido. Então, tem que tomar cuidado mesmo. Então, calcule a posição certa. Eu estou deixando aqui uma ferramenta, aqui na descrição do vídeo, a ferramenta do MyFXBook, para você calcular a posição correta no ouro. Beleza? Na ferramenta, eu vou até compartilhar aqui com vocês, 100 pips de stop loss é como se fosse 1 dólar. Então, é como se você tivesse aqui o ouro no 1.800, se o stop loss fosse no 799. Beleza? Só para você saber calcular certo aqui. Tá legal? Então, é assim que a gente vai calcular essa posição. Toma cuidado. Então, esse é o meu primeiro detalhe aqui que eu quero compartilhar com vocês. Calcule a posição da forma correta para você não fazer bobagem. Segundo detalhe, saiba qual corretor utilizar. Por quê? Porque na questão do ouro e de outros CFDs como BTC, petróleo, índices futuros, você pode operar os derivativos desses ativos, todos numa corretora de fórex. As corretoras oferecem esses ativos. Só que existem muitas corretoras que atuam como contraparte das suas ordens nesses ativos em específico. Elas colocam um markup gigante em cima do spread. O ambiente de negociação se torna bem ruim. Por quê? Porque você dá uma ordem de compra. Aquilo escorrega, que é o slip page, a derrapagem. Cara, o mercado escorrega, você ao invés de entrar aqui, entra 50 pontos para cima. Eles falam, como assim? Sempre você está correndo atrás do mercado e existem várias desvantagens. Você tem muitos riscos. A corretora está sendo contraparte da sua ordem. Então, tem um conflito de interesse muito grande. De repente, coisas nebulosas acontecem. É claro que, conforme o tempo passa, as corretoras sérias vão permanecendo e as menos sérias vão sumindo. Mas também tem aquelas que renovam, criam um novo nome. Então, por isso que eu faço tantos vídeos sobre corretora. É por isso que eu deixo sempre na descrição do vídeo as corretoras que eu uso. É por isso que, enfim, eu explico como eu escolhi, por que eu escolhi, por que eu uso as corretoras que eu uso. E, inclusive, nos links que eu estou compartilhando, você ganha desconto de corretagem. Então, se dá uma força aí também nas suas operações. Legal? Agora, falando sobre o ouro. Cara, o ouro é um ativo bem interessante. A gente pode colocar, se você quiser dar uma olhada aqui. É muito legal porque você consegue ver desde 1976. E faz bastante tempo, né, cara? Se você pensar, pô, é muito tempo. Gold Futures. Vamos ver aqui. Olha que legal. A gente consegue ver lá desde 1976, com os dados do mercado americano, que é a final do Bretton Woods. Se você não sabe o que é isso, você deveria saber. Se você opera Forex, é o final do padrão do dólar ouro. Isso é uma situação muito importante para nós. Foi quando o mercado de Forex realmente surgiu do jeito que ele existe hoje. E aí, aqui, a partir de 2002, quando a gente tem o Alan Greenspan entrando lá no Fed. De, cara, uma desregulamentação, afrouxamento da questão da taxa de juros e uma outra série de coisas acontecendo. Cash stress. O mercado subindo de forma exponencial e depois pandemia subindo de novo. Enfim, só para você conhecer um pouco da história. Mas a gente opera aqui, como eu falei, os CFDs do ouro. E aí, a gente pode escolher qualquer corretora só para você dar uma olhada no que aconteceu nas últimas semanas. No último ano, basicamente, desde o começo de 2022. O mercado veio com uma volatilidade muito grande, uma alta muito forte, a que basicamente estava muito fácil de operar. Por quê? Porque o mercado só estava rompendo. Ele fazia isso, rompia. Aí, de repente, fez um falso rompimento. E aí, de repente, rompia de novo. E estava dando para operar e ganhar dinheiro bem fácil. Se você operasse na abertura de Nova York, que é o horário, inclusive, que a gente vai falar sobre isso, que eu sugiro que você opere, operava na abertura de Nova York, ali próximo, e entendia qual era o movimento do mercado, ele estava sempre em tendência e com uma volatilidade muito grande. Agora, já não está tão fácil assim. O mercado rompeu aqui, perdeu a mínima, está tentando perder esse suporte, tem mais um suporte embaixo. Então, tem um monte, tem várias regiões aqui que ele deve parar. E, honestamente, o que eu acho que vai acontecer é muito mais um movimento de consolidação. Então, na minha opinião, eu acho que o ativo vai, enfim, encontrar algum suporte por aqui e vai ficar, começar a consolidar, porque essa tendência provavelmente chegou ao fim. Pelo menos por enquanto. Então, eu acho que o mercado vai meio que dar uma parada aqui por em algum lado. Não sei exatamente aonde, mas eu acho que muito provavelmente vai ser aqui, nessa faixa dos 1.900. Se não for, vai ser entre 1.700 e 1.800. Acho que não tem muito mais espaço para continuar com tanta volatilidade. principalmente se a gente continuar, todos os cenários que pareciam ser quase que imprevisíveis aí de tudo, já estão meio que, a gente já está meio que entendendo tudo que está acontecendo. Um detalhe importante, muita gente fala, ah, não, cara, é fácil, momento de estresse. O ouro é um ativo que os investidores procuram nos momentos de estresse. Então, sempre que as bolsas estiverem subindo, o ouro vai cair. Sempre que as bolsas estiverem caindo, o ouro vai subir. É uma correlação. Então, você não poderia estar mais errado. Hoje as bolsas estão caindo e o ouro está caindo também. Então, isso não existe, essa regra. Ela pode acontecer, essa correlação. Muitas vezes ela realmente acontece, ela é comum de acontecer, mas em situações de estresse. Por exemplo, com o Federal Reserve mudando a relação da taxa de juros e trazendo uma nova expectativa para a taxa de juros do mundo, tudo vai mudar. Por quê? Porque quem concorre com o ouro diretamente, o título público está dos Estados Unidos. Por quê? Para o investidor, ele tem que colocar o dinheiro no lugar onde ele se sinta seguro. Para isso que o ouro serve, uma reserva de valor. Quando você tem uma taxa de juros alta nos Estados Unidos e você confia, e o mundo confia ainda na capacidade de pagamento dos Estados Unidos e no dólar, cara, se você tem uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, a tendência é que você coloque seu dinheiro nos Estados Unidos e não no ouro. Por quê? Porque vai ter uma vantagem clara de você deixar seu dinheiro lá, porque você vai ganhar juros. Enquanto no ouro você não ganha nada, você na verdade só tem a proteção. Então, todas essas relações vão mudando muito o mercado e vai chegar um determinado momento onde os preços vão encontrar um reequilíbrio. E aí a gente vai ter um cenário como esse, onde a gente passou alguns meses aqui parado. Enfim, o mercado entrou aqui em uma outra correlação. Como eu falei, eu acho que até, se você perguntar, venda aqui agora, assim, tudo, bastante, eu acho que é essa faixa mesmo. É um rompimento importante, o mercado teve muita dificuldade de romper essa faixa aqui. Essa faixa dos 1.840 aqui, tudo isso eu acho que vai ter um peso grande. Não sei se pode acontecer, é claro, mas não sei se o mercado tem força para chegar até aqui. Você percebe como que é um mercado consolidado, né? É um mercado que dá para perceber claramente que ele anda bastante em tendência, mas depois ele dá umas paradas bem fortes. Então, eu acho que muito provavelmente que a gente vai ver essa situação aqui. mais ou menos essa região sendo a região onde o mercado vai parar. Beleza? Entre 1.830 e 1.850. Aqui ele já tocou. Fechou? Se não, aí a gente tem aqui a faixa dos 1.700. Legal. E como que eu faço, então, para operar no day trade, né? Porque eu acho que esse é o assunto do vídeo. Primeiro de tudo, como eu falei, primeira dica, Nova York. Opera Nova York, cara. É muito mais fácil. O mercado tem muito mais volatilidade em Nova York. Às vezes, no começo da sessão europeia, ele até anda assim e tal, bem, vai. Mas o movimento está forte mesmo aqui, sabe? Quando começa Nova York, o mercado tende a andar mais. Esse movimento aqui que você está vendo de pullback, inclusive foi Nova York, o mercado bateu aqui num rompimento, um rompimento que ele tinha feito de H4. Deixa eu reduzir aqui, ó. O mercado tinha feito esse rompimento aqui no H4, ó. E voltou, né? Então, bateu pullback e tal. Toda essa situação de queda, você percebe. Ah, não, aconteceu. Pô, Murilo, se eu tivesse entrado aqui no mercado, logo no começo do dia, pode perceber que a situação mais... A volatilidade, essa é a palavra, se acentuou aqui, ó. Aqui, o próprio tamanho dos candles, ele é bem menor. Então, se a gente colocar algum indicador para te ajudar aqui, a gente vai perceber, né? Está vendo? O ATR serve para isso nessas horas também. Olha como ao longo do dia a volatilidade foi bem pequena. Quando ela dispara? Ela dispara aqui, a partir da abertura de Nova York. Primeiro o mercado de moedas de Nova York, depois as bolsas. Então, é aqui que a volatilidade começa a se acentuar. Tá? Então, aqui, né? Exatamente a partir desse momento. O ATR aumenta. Se você buscar os outros dias, é a mesma coisa, ó. É mais ou menos sempre a partir do mesmo... Mais ou menos daquele mesmo horário, o ATR sobe, né? Por quê? Porque é justamente isso que eu estou falando para você. É quando as bolsas americanas abrem. Então, a volatilidade vai ser maior. Não necessariamente você vai ter uma continuação na tendência. Você pode ter, é claro, a tendência acabando. Mas, pelo menos, você sabe que você vai ter altos e baixos ali que vão te fazer, ah, não, tentei entrar no rompimento, o mercado voltou, não deu certo e por aí vai. Outra coisa, eu acho que, cara, colocar uma média móvel simples te ajuda. Por quê? Porque é um ativo, como eu falei, que ele anda muito em volatilidade. Ele tem muita volatilidade. Então, é legal você saber qual que é a direção da tendência de maneira geral. Se está virando a tendência, então, de repente, o mercado estava numa tendência de queda, ele vira, fica acima disso. Tudo é o quê? Porque, normalmente, são sinais de consolidação. Se você colocar isso num gráfico um pouco mais longo, vai perceber num gráfico de M30, por exemplo, que a média começou a ficar bem parada. Então, você vê como a média vai andando de lado e isso mostra que o mercado está consolidado. Então, por exemplo, aqui, não necessariamente comprar no suporte, mas esperar um falso rompimento e depois uma andada para cima. Pode ser um caminho. Por que esperar um falso rompimento? Então, você tem esse suporte. O que o ativo faz? Ele faz um rompimento aqui, só que aí é um falso rompimento. E aí, esse sinal aqui seria um sinal de compra. Quando ele consegue romper para cima, não está em frame mais longo. Não vai usar um time frame de 5 minutos, porque aí, senão, você vai ter um monte de sinal errado e, enfim, tenta usar um time frame mais longo aí de H1, de H4. Tenta ver como que o mercado faz. Afinal do dia, o mercado tenta ver. Amanhã vai acordar pesado isso daqui. É capaz de tentar romper e, aí, no começo do dia ou lá para mais perto de Nova York, voltar e aí subir forte de volta. Por causa dessa média que está bem consolidada. Não necessariamente vai acontecer, só uma forma de ver. Beleza? Mas tenta focar mesmo em Nova York. Tenta, se possível, usar o ATR, se você está em dúvida, para saber quantos pontos deixar de stop. Qual tem sido a volatilidade? Coloca uma vez e meia o ATR, duas vezes o ATR de 15 minutos e tal. Por exemplo, o ATR de 30 minutos estava 5. Quer dizer que a gente está falando aqui de 5 dólares de stop. Então, é como se eu estivesse comprando aqui, deixando o stop loss nos 850. O mercado está agora nos 55. Deixasse o stop lá no 1850. E aí, o take profit no 1860. Não, 65. Dois para um. Então, tenta usar alguma ferramenta, se você não usa ainda, para ter um pouco mais de certeza aqui. E não coloque o stop curto. Uma dica que eu te dou, cara. Não vai olhar aqui M1 e falar, pô, não, tive um M5, não, tive um suporte aqui e tal. Uma resistência, não sei. Cara, o mercado dá muita violinada. É um ativo muito volátil. Ele tem uma capacidade de amplitude muito grande. Então, é muito fácil para ele correr um, dois dólares. Se você falar, putz, não, aqui é uma hora de comprar. E aí, o mercado, vou deixar o stop aqui um pouquinho acima dessa máxima. Onde ele vai, parece que te vai orinar para te estopar e depois despencar. Então, sei lá, vou imaginar. Vou te dar um exemplo prático. Hoje, você tem um rompimento forte. A favor da tendência, o mercado vem e rompe essa faixa aqui, beleza? O mercado trabalha com esse suporte. Bate aqui, sobe. Aí, o único suporte que você está vendo ali que é mais importante. De repente, ele vem e rompe. Ah, aqui vai ser mais ou menos a faixa de preço. Então, você entende que essa é uma faixa, teoricamente, que parece ser uma faixa interessante de preço. Para pullback, para qualquer coisa desse tipo. Se você vem aqui e olha o que aconteceu. Não é que aconteceu só um falso rompimento para cima. É que o mercado, ah, não vou vender na primeira vez. Vou esperar ele parar, ele para. E você fala, agora eu vou vender. Aí, ele vem. Aí, você fala, ah, vou deixar meu stop loss aqui. E meu trailing se romper máxima. Ele vem e rompe para depois desabar. Então, às vezes, é melhor você fazer o quê? Ah, legal. Vou vender. Acredito na queda. Vou vender. Vou deixar um stop loss um pouco mais longo. Nem vou colocar um trailing. Ou nem vou colocar. E vou deixar o mercado andar, cara. Vou esperar o mercado ver se ele anda. Por quê? Porque é um ativo volátil, tal, tal, tal. Ah, não. Vou sair aqui nessa mínima. Legal. Então, vou sair nessa mínima. Já vou traçar aqui. Esse daqui é meu objetivo. Então, vou imaginar que eu vou usar até a própria ferramenta do trade nível. Vou entrar aqui. Meu stop loss vai ser, como eu falei lá, de 5 dólares, mais ou menos. Então, vou colocar aqui 500 pontos. Meu take profit vai ser de 2 para 1. Beleza, vai ser aqui. Estaria saindo mais ou menos agora. Ah, não. Meu stop loss vai ser mais curto. Se o stop loss fosse muito mais curto, quando você vendesse, você ia tomar, provavelmente, uma violinada. Se fosse ali de 3, de 2, fosse de 1, você com certeza tomaria uma violinada. Se fosse muito longo, como é óbvio, também a relação ficaria prejudicada. Então, é sempre um cuidado muito grande que você tem que tomar. Por quê? Porque se você encurtar muito o stop, você vai tomar a violinada. Então, tome muito cuidado com isso e tente, então, sempre nesses momentos de um pouco mais de volatilidade para conseguir pegar aquelas operações que o mercado está correndo mais. Não usar stops curtos. Deixa eu ver o que mais. É isso, cara. O ouro é um ativo. Então, sinceramente, muito legal. Muito legal mesmo. É maneiro operar. É um ativo que gera muitas oportunidades. Mas ele não é o santo grau, tá, galera? Eu sei que muita gente sempre procura uma solução. E aí, ah, não. É aqui. É aqui que agora vai. É o que aconteceu com as criptos. É o que daqui a pouco vai acontecer com o ouro. Todo mundo pensa, não, pô, eu não estava conseguindo e agora esse ativo é aqui que eu vou, cara. Porque o mercado está andando e tal. Se o mercado está andando agora, daqui a pouco ele para também. Ele vai, como eu falei, é uma reserva de valor. O ouro, não vai continuar uma volatilidade dessa para sempre. Então, toma cuidado com essas abordagens de não. Tipo, aqui, ouro é que tem volatilidade. O ouro é que tem tendência. Não. Você vai pegar dias que isso aqui não vai para lado nenhum. Você vai ter que usar tudo aquilo que você sabe. E às vezes é mais difícil do que você... Operativos que você já conhece melhor. Só essa é a minha dica, tá? Calcule certa posição. Lembre-se que não existe santo graal. Não existe solução final. Não existe a teoria de tudo. No final das contas, é o cuidado geral. Existe uma volatilidade muito grande no ativo. Então, o ativo tem um potencial muito grande de cair. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muito potencial de te violinar também. O trade-off está sempre ali. Tem outro ativo que, putz, o euro-dólar. Vamos falar de... O dólar e ien, que é um ativo que tem um pouco mais de tendência. Tem mais tendência. Legal. Não tem tanta volatilidade em termos de amplitude de movimento. Mas, ao mesmo tempo, não tem tanta volatilidade para te violinar. Sempre está ali. Não foge muito disso, entendeu? Se tiver muito potencial de lucro, tem muito risco. Se tem pouco potencial de lucro, tem pouco potencial de variação para cima e para baixo. O risco também vai ser um pouco menor em termos dessas violinadas e de falsos movimentos. Então, vai sempre, no final das contas, girar em torno da mesma coisa. Você vai ter que saber fazer ali as escolhas certas para não viajar muito, tá? Porque é um ativo bom. Sim, vale a pena ser a sua pergunta. Sim, é legal operar. Mas, com muitos cuidados. E, quando você toma todos esses cuidados, você percebe que é um ativo como qualquer outro. Que agora ele está com volatilidade, agora ele está com amplitude, está maneiro para caramba. Daqui a pouco já não vai ser tanto. A gente vai ter que ver outro. Assim como o BTC estava um tempo atrás, o petróleo teve um tempo atrás, o euro teve um tempo atrás. Mas, o dólar e yen agora, esses meses, cara, está uma loucura, não para de subir. É isso, as coisas vão mudando, beleza? Fechou, então. Então, cuidado, use a corretora certa. Compartilhe aí comigo nos comentários se você gostou desse vídeo, o que você achou. E a gente vai conversando, valeu? Então, tá, um abraço. Tchau.